E se você recebesse uma caixa que não tem absolutamente nada dentro? Mas e se esse vazio fosse a porta para algo inimaginavelmente maligno? Essa é a premissa do curta-metragem de 2018, Do Outro Lado da Caixa, onde acompanhamos um casal que recebe uma caixa misteriosa de um amigo de longa data. Mas eles não imaginam o mal que essa caixa trazia. Tudo começa em uma noite tranquila, onde Raquel e Ben estão preparando um jantar romântico. A cozinha é preenchida com brincadeiras, risos e carinhos enquanto eles cortam vegetais e trocam brincadeiras apaixonados. Mas essa paz é interrompida por uma batida na porta. Eles meio que levam um susto com essa batida e veem que é Sean, um amigo de longa data do casal. Raquel fica visivelmente desconfortável com a presença do antigo amigo. Fica desconfiada e decide que não quer ver Sean. Mesmo assim Ben vai atender Sean. A conversa já começa meio que desagradável e Ben nota que Sean está segurando uma caixa. A conversa que já começou estranha. Fica ainda pior quando Ben convida o amigo para entrar. Sem ter muito o que conversarem, os dois trocam poucas palavras e Sean pergunta de Raquel. Ben inventa uma desculpa e diz que a esposa está com os pais, decorando a casa. Percebendo o clima chato e a tensão do momento, Sean entrega a caixa para Ben. E Ben oferece uma bebida para Sean, tentando ser educado. Mas ele nega a bebida, dizendo que está legal. Sean também faz um outro pedido para Ben. E diz que o cartão faria mais sentido depois que ele abrisse a caixa. Ben então começa a abrir a caixa. Sean começa a ficar agitado. E Ben vê é que não tem nada dentro da caixa. Apenas um vazio. Nesse momento Sean começa a ficar agitado. E Ben pergunta o que era aquilo. Sem responder Sean se apressa para ir embora. Ele pede desculpas e vai embora. Ben leva a caixa para a sala. E com Raquel observando de perto, vão investigar a caixa. Dentro, para sua surpresa, não há absolutamente nada. Não é apenas uma caixa vazia. É um vazio absoluto, como se fosse um buraco negro que absorve toda a luz ao redor. A curiosidade e o desconforto tomam conta do casal. Para testar a profundidade da caixa, Ben joga um lápis dentro dela. O lápis desaparece instantaneamente, engolido pelo vazio. Raquel lembra do cartão que veio junto com a caixa e decide lê-lo. O cartão contém um pedido de desculpas por eventos passados e um aviso. Nunca tire os olhos dela. De repente, o lápis que Ben jogou na caixa cai de volta para fora. Bem intrigado, pega o lápis e olha novamente para a caixa. Nesse momento, ele quase tem um infarto ao perceber que há alguém dentro da caixa observando-o fixamente. O clima de suspense aumenta, quando percebem que o homem não desvia o olhar deles. E o pânico começa a se instaurar. Ben tenta desesperadamente ligar para Sean para entender o que está acontecendo, mas não consegue contato. O homem dentro da caixa começa a repetir tudo o que Ben e Raquel dizem, falando coisas que vão aumentando ainda mais a tensão. Tentando descobrir se o tal homem vai realmente se mover, eles decidem parar de olhar para o homem. E para deixar a situação mais assustadora, o homem começa a sair cada vez mais da caixa. Com o desespero instaurado, eles estão decididos a resolver o mistério. Ben e Raquel fazem um plano para isso. Ben decide que irá até a casa de Sean enquanto Raquel ficará de olho na caixa. Antes ele deixa uma faca com Raquel, caso seja preciso ela usar. Ben sai apressado, deixando Raquel sozinha com a caixa. No caminho, Ben finalmente consegue falar com Sean, que fica desesperado, nem mesmo ele sabia que o tal homem podia falar. E não fazia ideia do mal que estava preso dentro da caixa. Ao saber que Raquel está vigiando a caixa sozinha. Sean revela que a caixa deveria ser observada por Ben, não por Raquel. Percebendo o perigo, Sean fala para Ben não voltar para casa. Mas Ben volta rapidamente para encontrar Raquel. Ao chegar em casa, Ben encontra a casa toda com as luzes apagadas, e toda em desordem. A caixa já não está mais sobre a mesa e Raquel não está mais na sala. A cadeira está jogada no chão, e a faca está ao lado em uma poça de água. Ben ouve barulhos, e nota que vendo o andar de baixo, ele abre a porta e acende a luz. Em seguida, ele pergunta por Raquel, e ela responde. Rachel? Sim? O que está acontecendo? Ben pergunta sobre a caixa, mas não tem mais respostas de Raquel. Onde está a caixa? Sem respostas, ele começa a descer as escadas, com muito cuidado sem saber o que lhe espera lá embaixo. Ben chega ao andar de baixo e nota a porta aberta. Ele entra vagarosamente e olha por todos os lados do quarto, mas não encontra nada e nem ninguém. Ele também nota que os desjuntores das lâmpadas também estão quebrados. Ben então decide acender as lâmpadas do teto. Ben vai até o banheiro, e a torneira está aberta e o chuveiro está ligado. E ao se aproximar mais ele consegue ver. No banheiro, através do reflexo do espelho, ele vê novamente o homem dentro da caixa. Ele não se move, apenas observa. A tensão é palpável, e Ben percebe que agora precisa observar a caixa e o banheiro ao mesmo tempo, o que seria uma tarefa impossível. Ben se desespera e começa a correr, mas ao chegar na escada ele percebe que as coisas podem ficar ainda piores. Sombras assustadoras aparecem na escada. Agora Ben está cercado. De um lado o homem da caixa e nas escadas as sombras. A cada desviada de olhar que ele dava as sombras se aproximavam mais. No final perturbador, o homem dentro da caixa apaga a luz, e Ben não tem escapatória. O curta termina com uma sensação de desespero e inevitabilidade, deixando os espectadores com uma única lição. Como ele poderia ter escapado? Deixe nos comentários. 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 Abertura 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 Abertura